Quem tem que prestar conta? Quem tem que prestar conta? Eu. Eu tenho que descascar o abacaxi, botar casca na lixeira, cortar as rodelas. E servir um pouco. Eu que não participo em nada. Tenho a obrigação de dar conta de tudo. E vou precisar do Conselho Municipal de Saúde constituir gratulante. Porque para o Conselho que eu tenho que entregar o relatório da auditoria. Ontem mesmo, eu já assinei uma denúncia para o Ministério Público Federal, para a CGU, para o Ministério Público Local, e já denunciei semana passada, que na Câmara não foi eu que assinei, para a professora Nacate, essa denúncia é na Câmara de Vereadores. Mas o Conselho Municipal tem que dar conhecimento disso. Por quê? Porque eu já mandei um documento para a Brasília, pedindo a paralisação das obras. E quando as obras ficarem paradas, eu vou precisar, eu vou precisar, mas oficialmente, oficialmente, eu já precisar me restaura, juntar o Conselho, para que o Conselho também me respalde e compreendam o porquê, que eu mandei esse documento para a Brasília. E essa situação dos postos, ela se reflete em muitas situações. O dinheiro do PEMAC, que era bater uma logística em menos, foi feito um saque regular. Onde é que estava o Conselho? Não estou culpando o Conselho. E o que está acontecendo? Olha, o PEMAC foi discutido diversas vezes, as minhas colegas aqui são testemunhas. Eles, é porque é impressionante, a gente tentava, as discussões eram grandes e longas, mas a gente não chegava a um denominador comum, de jeito nenhum. Eles sempre tinham um jeito, nem sempre tinham muita patinha, que todo mundo aqui, os outros com o Conselho. Não, eu vou avisar, eu só saí de lá chateada, acho que é por isso que eu adquiri, até um problema do Estado. de tanto chateação, porque eu era que era linguaruda, eu era a pessoa que não tinha votado, por isso que eu brigava, eu era a pessoa que, sabe, era confusão demais, aí eu deixei para lá, porque eu não aguentei mais. Bom, concordo, mas o administrador mal intencionado, ele cria espírito de confusão no Conselho mesmo. Ele parou com a pessoa para causar confusão, para trazer a briga, para trazer a contenda, e no final dele não discutir, a reunião ficar longa, ficar chata, não tem encaminhamento, e você voltar para casa, não amarra a sua, e você voltar para casa com esse sentimento mesmo. Eu não quero mais para que pareça porcaria não, lá ninguém se entende, só é briga. E por aí vai, e por aí vai. Graças a Deus, terça-feira, dia 8, nós vamos inaugurar aqui, em Baturité, a farmácia pública, dia 10, terça-feira, às 8 da manhã, dia 10, a farmácia pública, onde os remédios comprados com a parceria Prefeitura, Estado e União vão ser divididos, uma parte vai ser entregue nos postos, juntas à equipe de PSF, mas uma parte dos remédios vai ficar à disposição da sociedade para ser entregue aos doentes. Claro, os doentes que chegarem com as receitas e obedecer aos critérios. A inauguração vai ser terça-feira, 8 da manhã, porque eu preciso transformar a entrega de medicação aqui em Baturité num ato transparente. O remédio chegava, ficava numa sala escondida no final da umpa e o critério não era um critério democrático. O funcionário levava uma parte para casa, o vereador pegava 3, 4 caixas e entregava e entregava e entregava a quem ele desenvolvia uma relação de independência. eu tenho que votar naquele cara, porque quando meu filho está doente é ele que me dá o remédio. Quando, na verdade, os benefícios sociais eles são universalizados. Não existe um benefício social mais bem elaborado e executado do que está do Bolsa Família. Chega o preto, chega o pop, chega a fria, chega a bonita, chega a eleitora do Aécio Neves, chega a eleitora da Marina, ninguém está perguntando quem você votou, não. Obedeceu aos critérios, você pode acessar ao programa do Bolsa Família. Então, a distribuição de remédio tem que ser assim também e assim vale para tudo. Problemas da educação estão tendo vários. Vai começar segunda-feira a auditoria nas obras da educação e todas têm uma adiplência. E quem responde? Eu. Eu respondo. Hoje a minha situação, queria que você prestassem muita atenção nisso. Hoje a minha situação é uma situação muito delicada. Porque o gosto fez no mundo e quem vai morrer sou eu. Quem vai morrer sou eu. Hoje eu tenho obras federais com desvio de verba, recursos federais também com desvio, mal empregados, e hoje quem tem que se apresentar aos órgãos públicos dando explicação sou eu. depois do dia 25 de fevereiro eu já promovei uma viagem na Brasília onde eu vou visitar o Ministério da Educação, eu vou visitar o Ministério da Saúde, provavelmente vou ter que levar os dois secretários e me explicar tanto esses órgãos. Porque hoje eu tenho um risco muito sério de ficar até mesmo vicha suja. Sem ter desviado uma moeda sequer. Mas nós precisamos, aí eu quero voltar para a questão, nós precisamos dos conselhos municipais revigorados, vivos, vivos, para que os atos que eu execute enquanto prefeita sejam respaldados por vocês. Para que entre nós a gente tenha uma relação de uma dupla. Hoje os conselhos municipais vão ser porta-vozes dos desejos do povo. e assim a gente possa realmente mudar da tua ideia. Não adianta a justiça ter colocado a mão em cima e ter mudado o prefeito. Se a sociedade também não mudar sua postura, se o secretário não agir diferente e a postura que a sociedade tem que assumir é uma postura crítica. Eu vou citar só mais um exemplo. Hoje eu tenho um abacaxi imenso para descascar se chama Estrada do Evaristo. E eu não estou vendo ninguém aqui do Evaristo. A obra começou ah, Leandro, a obra começou com o Fernando não foi concluída. Passou com a Dona Silvana não foi concluída. Passou para o Poço Cigano não foi concluída. Mas que recebeu a intimação fui eu. eu tenho que concluir cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro? Está igual o Fantástico e o Mal Fantástico. Cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro para concluir? E onde estava a população? Onde estava a população? Onde estavam os conselhos? Vejam bem que quando o gestor estava intencionado o conselho comunitar atuante é como se fosse um escudo entre o gestor e a legalidade e a lei. E é isso que eu quero que aconteça em Baculité. Porque eu não tenho dúvida da minha boa intenção. Porque eu sei o que se passa no meu coração. Eu não sei o que se passa no meu coração da Vilena nem do Vanderlei nem da Ângela. Mas no meu coração eu sei exatamente o que se passa. e no atual momento eu preciso de vocês. Baculité precisa dos conselhos constituídos e atuantes sob pena de Baculité estagnar e parar. Sob pena de Baculité não receber mais o real do governo federal e do governo do Estado. Porque as contas todas estão por serem emprestadas. Baculité está inadimplente de cabo a cabo de cabo a cabo e essas contas vão ter que ser apresentadas para vocês. Meus amigos Baculité só tem a ganhar com os conselhos constituídos. E qual é a minha ideia que eu espero que vocês comprem também sejam a ideia de vocês? Eu queria dar um prazo para vocês até o dia 25 de fevereiro. Deus fez o mundo segundo a Bíblia em sete dias. Por que que vocês não fazem uma reunião em vinte dias? Cada conselho aqui. Dia 25 de fevereiro nós vamos nos reunir novamente aqui. Mas vai ser uma reunião maior com cada conselho devidamente constituído. E nessa reunião do dia 25 nós gostaríamos de fazer uma eleição onde com os conselhos montados nós pudéssemos presenciar a eleição do conselho político de Baculité. até o dia 25 até o dia 25 nós temos que escolher aqui um grupo de trabalho que vai preparar o estatuto que vai preparar o regime interno porque esse conselho político tem que ser criado através de uma lei que eu tenho que mandar para a Câmara de Vereadores para a Câmara de Vereadores aprovar porque vai ser mais um conselho legalmente constituído depois depois do conselho político montado da lei se Deus quiser aprovado pela Câmara aí sim eu acho que a administração ela tem que fazer um gesto para vocês porque eu peguei o final da palestra da doutora quando ela estava dizendo que o Cudepuco ele não deve interferir no funcionamento do conselho ele deve dar estrutura logística para que o conselho funcione e eu acho que nós deveríamos inaugurar um espaço para o centro de Itaculité casa dos conselhos populares e aí vocês vão ter espaço para reuniões para debate para chamar secretário para dar explicações para chamar o advogado para dar explicações para dar um arrocho na TV para não tiver que dar ou para arrochar o meu sucessor se ele voltar eu quero que a casa funcionasse ela tem que funcionar para mim ou para o meu sucessor se ele voltar não pode ser ele voltar não funcionar não assim é que não tem que funcionar a casa não tem que funcionar e quem vai administrar essa casa? o conselho político e aí Itaculité vai iniciar uma nova fase onde onde o povo de Itaculité vai realmente se empoderar gente o poder é emanado do povo e o poder tem que ser exercido pelo povo a população tem que sair dessa postura pacata existe uma cultura de manipulação que diz assim eu não gosto de briga eu não gosto de confusão brigar é uma coisa confusão é outra coisa reivindicação postura de cidadão aí eu vou na teoria da minha amiga é o certo mas o que que a elite diz para poder maquiar e causar a pergura do povo não eu não gosto de briga não tem o nível tem a educação não esses conselhos só confusão negativo os conselhos tem que funcionar e a população de Baculité tem que realmente mudar a postura eu completo agora dia 10 de fevereiro 60 dias de um prefeito interina e uma coisa me causa incômodo aqui em Baculité eu tenho sido muito abordada pelos pelas pessoas pelos servidores públicos agora eu quero falar para os servidores e eu tenho recebido quando não dá para receber eu marco outro dia e recebo mas quando chegam as pautas poucas são as pautas voltadas para a questão da melhoria do serviço a pauta sempre é a questão salarial eu tenho procurado atender porque eu acho que o funcionário tem que ser valorizado realmente de 2015 vai ser um ano de muita recessão econômica você vê que a Dilma aumentou a gasolina a Dilma aumentou os índices da cesta básica porque a inflação ela realmente aumentou isso é verdade então eu não posso deixar os salários de Baculité se defasarem porque se eu defasar os salários os salários de Baculité Dilma eu também estou quebrando o comércio eu tenho que dar um jeito de fazer com que tudo aconteça simultaneamente aumentar a arrecadação claro aumentar a arrecadação então eu tenho tomado medidas simpáticas para os servidores tivemos uma reunião com o sindicato de servidores se Deus quiser nós vamos dar o piso o aumento de 13,01% aos professores calma calma pessoal tudo depende de uma assembleia que vai acontecer hoje à tarde se Deus quiser nós vamos dar um aumento a uma categoria de servidores são 167 que que há que há 3 anos não tinha aumento nós vamos programar um aumento já tivemos reunião com o sindicato nós apertamos o cinto e concedemos o piso dos agentes de saúde de edemias nós temos procurado valorizar as pessoas no seu setor de trabalho mas eu acho isso ainda muito pouco isso ainda é muito pouco para as mudanças que Patulité necessita é claro que eu como a prefeita do PT costumo dizer isso eu tenho a inclinação natural de valorizar o trabalhador porque desde jovenzinha eu fui ensinada treinada condicionada para isso nos movimentos populares na minha própria convivência dentro do PT aí depois como advogada de sindicatos nunca defendi um patrão sempre defendi pessoas simples do povo então a inclinação natural que eu tenho eu tenho até dificuldade como é para vocês de ir até para uma reunião com funcionários porque eu noto que às vezes eu pego pelo excesso de bondade porque é uma dificuldade que eu tenho pessoal mas isso é muito pouco ainda nós precisamos gerar mudanças na sociedade mais profundas do que isso mudança de comportamento mudança de mentalidade empoderamento do povo empoderamento do povo negra que uma negra da Oticica é uma riqueza eu queria aqui olhar para todos os presidentes de comunidade estou vendo aqui uns 4 ou 5 ah se tivesse aqui umas 70 negra da Oticica na Oticica era muito diferente e quem vai enfrentar a Abra e quem vai enfrentar a Abra aí a guerreira a mulher de valor então gente as mudanças tem que ser maior tem que ser mais profundas mais concretas mas nós vamos chegar nesse nível quando o povo realmente tiver noção exata do seu valor mas nós temos várias comunidades conhecem conhecem mas aqui existem poucos presidentes tem apresentantes presentem um 5 ou 6 no máximo aqui então assim gente para fechar essa é a nossa ideia e eu queria saber como prefeito em exercício se eu posso contar com vocês se está tudo até pode contar com vocês é possível está muito fraco é é é possível é possível dia 5 e 5 estarmos aqui juntos com todos os conselhos montados montados é possível é vale agora o caso para sempre sim sim muito bem mas tem um secretário que tem que começar a mobilizar né é gostou os secretários hoje tiveram umas agendas prioritárias mas esse evento gente esse evento de hoje essa atividade ela vai ser puxada por todo departamento pelo departamento de comunicação opa comunicação porque a comunicação ela existe não só para eu pegar e dizer coisa bonita no rádio mas tem que haver a comunicação entre nós e vai ser puxada na pessoa do Claudio Hans da pessoa do Claudio da presença pelo que ele está se eu não foi então gente então gente essa é a minha mensagem básica dizer para vocês também para encerrar que nós temos mandado para a Câmara muitas leis impactantes na vida da população e que vocês formadores de opinião homens e mulheres políticos tem que se fazer presente nas sessões da Câmara aconteceu um fato muito desagradável eu fui chamada pela irmã Graça essa semana e ela me chamou começou assim a senhora Cristiane eu queria ir para parabenizar pelo carnavalzinho eu disse irmã muito bem a senhora me parabenizando pelo carnaval assim é estou gostando a juventude tem que se alegrar mas eu queria que você me explicasse agora que história é essa desses variadores que votaram contra o dinheiro do hospital ela me chamou lá na terça-feira que dia é hoje? na quarta quarta eu passei a banho com ela entraram três irmãs na sala é isso que eu quero que você me explique agora o que foi que aconteceu isso é um absurdo isso é um absurdo como isso chegou a acontecer quem são esses variadores? bote o nome aqui abri o caderno eu disse nome a nome e ela chocada quem foi a noite era a noite era quem foi você já sabe o variador sabe o variador Nelson Reinaldo Braga Osana Moreira socorro com o assodio e o assodio e sim 6 variadores e a irmã graça organizada isso eu não acredito eu não acredito que isso aconteceu eu pensava que tinha sido um aquele que gosta de brigar mas foram 6 e a irmã foi e aí deu certo a irmã por um milagre de Deus porque graças a Deus silva graças a Deus nós temos 7 variadores comprometidos com as matérias de interesse da população então você tem que ficar bastante atento esse recurso que foi mandado a mais para a saúde ele é um recurso importantíssimo nós a partir do próximo mês espera nós a partir do próximo mês tivemos uma reunião com a irmã graça e nós vamos estar fazendo no hospital o retorno das cirurgias eletivas essas cirurgias são cirurgias de pequena complexidade mas são cirurgias que desafogam a capital que pode ser feita em maturité então o aumento do recurso da saúde teve um porquê teve um motivo e quem voltou contra o recurso da saúde para o hospital está do lado do branco cigano e está contra todos nós eu queria dar aqui para finalizar e deixar alçar algumas ideias para vocês eu não também que votou esse projeto a favor o pessoal não vem ficar sabendo faça isso de vez os que votaram a favor vocês sabem é irmã de Deus é o Marcelo Cardoso é o meu tio Luciano Furtado é o Gito Barros é o Valdinho do Zé Vilaga é o tio não vai ter uma moda não vai ter uma moda também vai lá sabe eu achei quem foi que falou isso a negra falou certíssimo procure montar o conselho com a proporcionalidade com pouca gente eu vou usar a palavra babão mas não vou usar babão com poucos vibradores pela gestão certo? não dá isso é uma dica que eu vou passar para vocês outra dica também que eu vou passar obedeçam a proporcionalidade por exemplo sem fazer aqui uma patinha uma crítica direta mas não é só uma luz 15 assentos no conselho de saúde só de agentes eu acho que deveria misturar mais esse caldo eu queria falar fazer uma pergunta e ela está sobre essa pergunta é porque ela não sei pela cidade que a UMPO vai fechar e a emergência vai para o hospital de verdade pronto já já lá elas são as 15 cadenas é porque o seguinte eu sou agente de saúde mas eu não represento a minha categoria eu represento a associação comunitária dos moradores então eu não sei se é por isso que tem muitas casas gente não é só isso gente não é só isso mas eu não sei se é por isso 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 gente 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 aqui gente vocês Vocês aminutam isso, pessoal, vocês aminutam isso na reunião de vocês, dando dicas, palavras soltas aqui, de quem tá por fora mesmo, mas que tá vindo a coisa mais ou menos assim, né? Então a gente tem que mesclar. Uma dica, cadê? Parece criança vocês, uma dica, não conseguem saúde, as irmãs estão presentes através do hospital? Gente, é muito importante, uma dica, no Conselho de Saúde, o assento para as irmãs, porque o hospital das irmãs é um maior equipamento de saúde pública de Maturité. Então, toda essa história, tira a UPA do hospital, onde tá no Conselho, volta a UPA naquela casa. Agora, a gente tá fazendo reuniões com as irmãs, eu gostaria de que a UPA voltasse pra lá, não tá nada sério hoje, nada sério. Mas essa discussão da UPA, eu preciso levar para o Conselho Municipal de Saúde, com a presença delas. Essa discussão da UPA, essa discussão da UPA para o hospital, eu preciso levar, talvez, dia 25 pra cá, com todos os conselhos reunidos. Com o Conselho Político, porque é um assunto da saúde, mas de interesse geral. É um assunto que não pode ser discutido só entre a Cristiane, que vai tomar um cafezinho com a irmã, que vai tomar um cafezinho com a irmã e tá tentando fazer uma negociação, mas talvez, não tô dizendo que vão fazer isso, mas talvez, se as irmãs sentissem o apelo popular dessa proposta, elas já teriam certeza.